O samba é mal de raiz Quem é de samba é que sabe o que diz O samba lava cicatriz Quem samba não fica infeliz O samba é sinal de paz Quem é de samba é que sabe o que faz O samba não perde o cartaz, nunca, jamais O samba é a minha fé e o meu pecado O samba do lado, eu estou com os meus Mas junto a Deus O samba é o meu axé, meu som sagrado Onde dou meu recado nos versos meus Antes do adeus O samba é meu grande amor É o meu prazer, meu querer bem Se um samba houver Pra mim não falta mais ninguém O samba é meu grande amor 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 O samba é meu grande amor